Temos o caso aí de uma vaquinha, que é a vaquinha eletrônica, para ajudar uma criança. É o Miguel. Preste atenção e veja se você pode colaborar. Respirar pode ser algo fácil para nós. Fazemos isso sem nem perceber, é mecanizado. Mas para o Miguel, essa é uma tarefa difícil. Ele precisa de oxigênio continuamente para sobreviver. Com apenas 5 anos de idade, ele enfrenta comorbidades graves. Possui o espectro autista, além de não falar e ter dificuldades para andar. Então, na gestação do Miguel, que foi uma gestação muito difícil, eu fiz polidrâmio, que é o excesso do líquido amniótico, o que já demonstrava que ele viria com alguma comorbidade, mas que não foi possível ver nem nas morfológicas. Inclusive, eu fiz uma a mais, mas não foi possível verificar na gestação. Por conta do excesso de líquido, ele nasceu prematuro. Mas isso não teve interferência nas condições dele. Miguel ficou quase um ano internado. E neste período, os médicos foram entendendo as dificuldades que o menino tinha, até chegar ao diagnóstico da Rara Síndrome de Kleffstra. A partir dessa síndrome que acometeu todas as comorbidades com as quais ele nasceu. E também é comum, e ele tem o espectro do autismo. Então, ele é sindrômico, autista, dependente contínuo de oxigênio, por conta dessa dificuldade pulmonar. Faz tratamento para crises convulsivas, toma algumas medicações, principalmente do trato pulmonar, e da crise convulsiva, e a parte do cérebro dele. Atualmente, o Miguel não recebe nenhum benefício do INSS. A instituição negou três vezes o pedido, sob a justificativa de que ele não se enquadra como deficiente, apesar das múltiplas condições de saúde. A família também solicitou ao Estado um concentrador de oxigênio portátil, mas o pedido foi negado, sob a justificativa de que Miguel é um paciente de risco, e que o aparelho não atende as condições dele, apesar de ser recomendado por um profissional de saúde. Inclusive, recebemos a visita de uma moça do Conselho Tutelar, que está tentando intermediar essas questões do direito do Miguel. O Miguel não recebe o benefício que é de direito dele, porque a primeira negativa do INSS foi que ele não se enquadrava como deficiente, uma criança que é sindrômica, autista, ainda não anda 100%, não fala, tem as comorbidades dele, e foi dito essa justificativa. E a outra que tem que estar em estado de miserabilidade. Para custear a compra de um novo concentrador de oxigênio, a família do Miguel decidiu unir as próprias forças para conseguir arrecadar fundos. Um dos meios foi a organização de uma vaquinha online. O benefício para ele é para o uso fruto dele. A gente tem muita dificuldade em receber material do município, material básico de aspiração, soro. A gente nunca recebeu o que é para hidratar a parte da tracostomia. Então, toda essa dificuldade que a gente passa e que as pessoas não veem, que envolve financeiramente a nossa realidade, tudo isso tem sido lesado ao Miguel. E é por isso que a gente relutou muito para iniciar essa campanha, porque a gente não acha direito pedir para as pessoas ajudarem o Miguel, sendo que ele tem o direito. Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo de esperar. Quem quiser ajudar o Miguel pode contribuir por meio do site vaquinha.com. Basta acessar a página e, no campo de pesquisa, digitar Ajude Miguel a Respirar e clicar na primeira opção. Ou ainda fazer uma transferência via Pix no número 045 053 849-42. Como o valor é muito alto, o valor mínimo também acaba sendo alto. Então, o valor mínimo é de R$ 25,00. E quem puder, a gente não pede nenhum esforço. Como a gente falou, aquela pessoa que não tem condição, ela ajuda muito mais na divulgação para as pessoas que podem doar sem que aquele dinheiro vá fazer falta, do que fazendo um esforço para dar essa ajuda para o Miguel, porque não é isso que a gente quer. A falta do concentrador portátil causa uma grande limitação na vida de Miguel, impedindo-o de sair de casa e receber o tratamento necessário. Por isso, fazemos um apelo. Para quem tiver condições, ajude o Miguel a respirar. E é por isso que eu peço a vocês que divulguem a vaquinha. Ajudem o Miguel a respirar, como é o nosso lema, porque, assim, aparentemente ele é uma criança que se encontra em condição, né, normal se eu tirar a tráquea, se eu tirar o oxigênio, mas você, que às vezes tem crianças em condições muito piores, mas ainda assim, se ela respira em ar ambiente, ela está bem e o meu filho não, né. Acabou o oxigênio, acabou a vida dele, né. E é por isso que é de extrema importância essa causa e essa nossa luta. Olha, é extremamente preocupante a situação do pequeno Miguel. Quem puder ajudar, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para respirar. Ele está pedindo o direito de respirar e viver. Porque não tem como. Agora, às vezes eu fico, eu gostaria muito de conversar com o pessoal aí do INSS. Eu quero conversar com vocês, ao vivo. Podem marcar, eu quero bater um papo. Não quero brigar. Eu quero bater um papo porque eu não consigo entender determinadas coisas. Como é que esse rapazinho não consegue gratuitamente o tratamento? Como é que um médico pode dizer que a doença dele não é grave? E ainda assim, o INSS fala que, além de ser grave, tem que ser desgraçadamente miserável. O que é isso? Mas que absurdo, minha gente. E por outro lado, o que tem de miguezeiro aposentado pelo INSS é uma brincadeira. É por isso que estão sempre quebrados. Eu estou falando de coisas que eu sei. De gente que não tem. A menor possibilidade de estar aposentado está. Tem gente que não precisa ganhar remédio e ganha. Eu falo por mim aqui. Eu brigo, entro nessa briga pelo Miguel. Eu passei aqui. A farmácia popular do município me atende maravilhosamente bem. Eu não tenho nada a reclamar. Já do Estado, o médico lá que fez uma avaliação minha, ele cortou um dos medicamentos principais que eu tenho que tomar para diabetes. Porque ele disse que eu não tenho diabetes. Porque é mentira minha. Falaram isso para mim. Eu não tenho aqui na farmácia popular do governo. Não tenho diabetes. Então, eu fiquei feliz. Agora, você imagina que eu posso me virar de outras maneiras? Mas para comprar oxigênio, para comprar vida. Esse menino está se batendo. A família, a mãe muito bem esclarecida. Ela falou muito bem na reportagem. Deu para entender exatamente o que o Miguel precisa e de que maneira eles estão tentando conseguir. Nesse momento, é você, meu amigo e minha amiga. Para manter esse menino vivo, é você. Através da vaquinha eletrônica. Por gentileza, vamos nos resforçar. Atenção às empresas, associações, funcionários. Se unam aí nas empresas de vocês. Cada um ajuda um pouquinho. E vamos tentar amenizar essa situação. Agora, o INSS, pelo amor de Deus, viu? Eu gostaria muito de conversar ao vivo com vocês. Eu tenho várias perguntas para fazer para vocês. Eu gostaria de entender quais são os critérios. A minha pergunta é essa. Quais são os critérios? Para entender. Para fazer as pessoas entenderem. Quer dizer que esse menino, além de doente, ele tem que ser miserável. Foi o que a mãe explicou e que o INSS falou. Um absurdo. É um absurdo. A gente vai continuar. Eu até vou pedir aqui para a nossa equipe a gente voltar a esse assunto aí. Lá por sexta-feira, né? É muito grave a situação. Tem que comprar oxigênio.